Isso aqui é forte Perdemos o controle dessa relação Era pra ser só cama, virou coração Mas como é que termina o meu casamento? Sei que essa vida é foda de amar se escondendo Você quer ser minha número um Não só mais um corpo que só me verbo Desculpa, eu não posso largar minha família Não vou machucar minha esposa e minha filha Desculpa, eu não posso ficar com você Se eu for embora, elas vão sofrer Você quer ser minha número um Não só mais um corpo que só me verbo Perdemos o controle dessa relação Era pra ser só cama e virou coração Mas como é que termina o meu casamento? Sei que essa vida é foda de amar se escondendo Você quer ser minha número um E não só um corpo que só me verbo Desculpa, eu não posso largar minha família Não vou machucar minha esposa e minha filha Desculpa, eu não posso ficar com você Se eu for embora, elas vão sofrer Desculpa, eu não posso largar minha família Não vou machucar minha esposa e minha filha Desculpa, eu não posso ficar com você Se eu for embora, elas vão sofrer Você quer ser minha número um E não só um corpo que só me verbo Quem gostou dá um gritão pra nós, verdade?